Salve salve rapaziada, e no vídeo de hoje eu fui desafiado a jogar com diversas armas exóticas na live. E esse vídeo é meio que um compilado dos melhores momentos. Eu joguei com a Tokarev TT-33, é uma pistola horrível, mas ainda deu pra buscar algumas kills. A segunda arma foi a Micro Galil, da loja de GP, ela tem um dano que é ridículo, tipo você atira, 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 não tira nada dos outros. Então é uma arma bem complicadinha de jogar. E a terceira pra finalizar foi a Micro Use, que também é outra arma que não dá dano, cara. Você atira, 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 atira e não tira nada dos caras, mano. Então simplificando, é um compilado de homem ferrando na live. Vai deixando aquele like, comenta aí se você curte esses vídeos com essas armas exóticas e tal. E não esquece de ativar o sininho do canal pra sempre receber notificação de vídeo novo, beleza? Bora lá. Se o cara tava full HP, eu matei ele com um tiro na cabeça só. WV fortaleceu com um real, Qway tava vendo um live HJ de GTA R e pediu um gringo que o PC dele custa por meio de 120 mil reais. O processador da Risen custa 49 mil reais. Caralho. É muita coisa, pilha aí, ó. Clutch com essa pistola, rapaziada. Tem um cara aqui. Ataro. Aí, matei mais um, três kills. Nunca joguei com isso no jogo. Eu acho que a Miracle ali é o pior que ela, velho, na moral. Não dá dano, né? Aí, ó. Quatro kills. Caralho, mano. Vem retinho aqui. Você não vai tá me marcando varanda, né? Você não é desses, não. Aí, ó. Eu quase morri, velho. Eu acertei a cabeça dele. Não é possível. Cinco. E aí, Boa. Que fala tu? Tá lá no copão agora. Esse aqui não dá pra eu matar, não. Só se eu puxar sniper. Ó, foi sete kills de pistola, tá? Matei só um de sniper. Baixo de torre. Aí, ganhei ainda, ó. Sete kills com essa porra aqui, filho. Até que não é ruim. É horrível, cara. É horrível. Galil. Ah, essa aqui, né? Nossa. Mano, eu vou matar menos com essa arma aqui do que com a tocareve. Tenho certeza disso. Ah, mano. Na moral, velho. Essa arma aqui é muito ruim, velho. Caramba, aí, ó. O mano que tinha mandado aí o da... O da tocareve. Deu o golpe, filho. Sumiu. Desapareceu aí, ó. Ou não, ou não. Aí, ó. Ah, mano. O pessoal, não. Foi HJT kills com E negativo. Ô, 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 Skull. Mas tu mandou errado, pô. Foi sete kills, era quatorze. Eu matei um de sniper, pô. Tamo junto, Skull. Muito obrigado pelo Pix. Valeu pela moral aí do desafio, mano. É nóis, cara. Obrigadão mesmo. Não, mas eu tô escolhendo uma arma judiada, WV. Aí, ó. Essa arma não mata, cara. Não mata. Ah. O Vasco desgraçado ainda papa kill, cara. Eu já não tô conseguindo matar um. Hora que eu vou matar o carapapa. Ah, vai. Certeza que era o que tava com o de vida. É, ó. Duas kills, ó. Ó, eu tirei 96 do KNZ, hein, velho. Nossa senhora, cara. Ó, três kills. E subindo. Vai ter um avançar aqui. Poscai de camper? Caralho. Saco, vai o último. Farpa eu não. O que é isso, tá, cara? Tu nem chegou no top, cara. Rodou antes. Aí. Tô brincando, tá, cara. Vou encher teu saco, não. Tiago fortaleceu com 10 reais. Joga com o Mac 10 uma partida. Vou jogar, vou jogar, Tiago. Valeu pelo Pix, meu mano. Obrigadão pela moral, velho. Eu acho que a Mac 10 vai ser melhor do que jogar com essa micro galil nojenta aqui que não dá dano, velho. Olha, eu tava ganhando a partida e já tô perdendo, já. Hum, morremos. Ah, tá assado, cara. Perdemos. Caralho, 32, mano. Que acabou. Bigodão não vai fazer essa. Pô, mas 6 kills com essa arma nojenta aqui tá bom, rapaz. Fica zeado. O canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos, que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo. Mas em especial, aí pro Crossfire, eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do AZ-8. Todos os pacotes deste 9K de ZP até 140K são mais em conta. Pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QWAY no teu carrinho na hora de finalizar a compra. E além disso, o site tem muita diversidade, vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN, pra tudo que é coisa de cash, de PIN, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos. Ô, Noel, aí estamos começando a conversar. Aí, aí, aí. Matei. Caralho, cara. O cara tava com 4 de vida. Olha quantos tiros que eu dei pra matar o cara. Ai, cara. Não engata double kill isso aqui, cara. 50, mano. Pode ficar pelo apresentamento do Pix, aí. Kiki Kai love you. Tu love me? Não. Ah, mano, ele tá na base, cara. Esse lerdão. Ah, mano, se o cara não tá ali pra salvar ele, ele morre, cara. Piazão. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho